Adriana Veloso e você, um oferecimento a Valon Construtora, o melhor preço por metro quadrado. Usa Mac, onde a sua empresa é montada com garantia e satisfação. Posto Ipiranga Champanhar, a modernidade e o atendimento com alta qualidade. Olá, está começando o nosso encontro semanal aqui pela Rede TV para o Estado do Espírito Santo. E no YouTube você já sabe, é só você acessar Adriana Veloso e você, colocar a data do programa e você vai estar vendo aí todos os detalhes, todo o nosso trabalho também pela web. Bom, domingo de Páscoa tem que começar o programa desejando para você que está aí do outro lado da telinha, uma feliz Páscoa, né gente? Renovação, renascimento, novas emoções, nova vidas. Enfim, a Páscoa é renascimento e renovação. Que a gente renasça e reviva para o amor, para as coisas boas que Deus e o mundo inteiro nos oferece. Para começar o nosso programa, olha o que vai rolar por aqui. Como a Páscoa é renovação, renascimento, uma nova vida, por que não falar de um projeto capixaba com material didático que está ganhando mundo afora com vocês, brinque e toque. Hoje no nosso programa a gente tem uma convidada super especial, uma mulher que faz na área da educação, da música e das artes. Com vocês está aqui do meu lado a Cássia Maria Piccoli, escritora, autora e que trabalha há mais de 12 anos na área pedagógica, incluindo a música na vida das pessoas sem limite de idade. Tudo bom, Cássia? Tudo bem. Nossa, estou tão feliz de estar aqui no seu ambiente, na sua oficina, na linha de produção, conhecendo melhor esse trabalho seu que na realidade, agora com a lei que está aí, né, de inclusão musical nas escolas, as pessoas terem a oportunidade de conhecer essa empresária da música na área da educação para incluir todo esse projeto, todos esses produtos dentro das escolas do Espírito Santo. Certo, esse é o nosso objetivo. Na verdade, eu já tenho 30 anos de atuação na área de música, como educadora musical, dentro de escolas irregulares. Então, eu me constituí enquanto profissional dentro das escolas. Eu percebi logo de início duas coisas muito importantes. A necessidade de se trabalhar com material concreto para as crianças e a carência de material no mercado. Imagina, há 30 anos atrás, você trabalhar com música. Eu iniciei, eu era, na época, regente de bandas, a porta de entrada foram as bandas marciais. E eu precisava de ter um produto que fosse rápido para colocar a criança em contato com a escrita musical. Ou seja, algo popável, porque a música é abstrata. Exato. A música tem um caráter abstrato, é muito encantadora. A música mexe com a alma, a criança vibra. Mas quando você leva para ela os conteúdos teóricos, a escrita, ela tem uma certa rejeição e com razão. No momento em que eu fui encontrando esses desafios na sala de aula, eu comecei, então, a elaborar esse material. Levava alguma coisa e testava e via que era agradável. Eu tive a oportunidade de conhecer o material dourado do método Montessori. Isso mexeu muito, que eu falei, puxa vida, é isso que a gente precisa para ter na música também, é isso que nós precisamos. Percebi logo no início que isso era bom. Então, comecei a elaborar materiais para tornar concreto, palpável, o conteúdo que eu trazia para a sala de aula. E o interessante é que quando eu divulgo, quando eu falo do material, eu digo que ele é para... Falar o nome para quem está em casa, gente, olha que nome legal. Brinque, toque. Isso, brinque de brinquedo e toque de tocar. E tocar, não só tocar o instrumento, mas o tocar, o pegar. É bem sugestivo o nome, ele caracteriza bem, ele mostra bem o caráter do material. Esse projeto, você que é diretora de escola, você que é da rede pública de ensino ou da rede particular de ensino, que esse projeto, esse produto, que é o Brinque e Toque, está disponível para você levar para dentro da sua sala de aula, levar para dentro do seu município, principalmente com a lei agora. Ou seja, as crianças vão aprender a música de uma forma diferente. E o que se aprende de uma forma lúdica, não se esquece. E a criança, a memória da criança, dos três aos dez anos, é algo que vai para a vida inteira. Não é verdade? Certo. O projeto, ele pretende tornar legível, aproximar a criança do processo de leitura escrita, mas fazendo uma mediação. Você não pode colocar uma criança muito pequena para ler uma partitura, mas você pode já insinuar algo de leitura, aproximá-la do processo de leitura de forma lúdica. Porque, inclusive, Acácia, você criou e desenvolveu dentro do Brinque e Toque vários métodos, produtos, inclusive jogos, que facilitam ainda mais o entendimento da música. A criança, ela aprende encantando e brincando também. Exatamente. A ideia do jogo é tornar os elementos da constituição musical algo concreto. Por exemplo, a música é formada por alturas de sons diferentes e durações diferentes. Então, a altura diferente está representada pela cor e a duração pelo tamanho dos blocos, a divisão rítmica pelos tamanhos dos blocos. Isso é para fazer uma mediação entre a escrita formal e aquilo que ela vivencia. Porque antes de entrar nos jogos, as nossas aulas, as minhas aulas, são trabalhadas muitas atividades vivenciais. O jogo está nessa mediação. Então, partimos das atividades vivenciais, depois entram os jogos concretos, para depois ela ter contato com a escrita formal. E tudo isso, nos meus cursos, eu trabalho com os professores. Como que as pessoas vão entrar em contato com você com a Brinque e Toque? Nós temos um site, que é o brinquetoc.com.br, nós estamos no Facebook, nós temos uma fanpage no Facebook e é simples, é só entrar em contato através do telefone 3019-0514 ou direto no site no Fale Conosco. Bacana, né? A Cássia, para você, um beijão. Parabéns, gente, esse projeto é lindo. Você que tem escola, você que trabalha na Secretaria de Educação do seu município ou estadual, está aí um material que é inclusão social. A música hoje, ela faz parte da grade curricular do aluno. Então, o Capixaba, a Cássia, fez esse projeto, desenvolve isso há 12 anos. Inclusive, esse projeto já é usado na Angola, em João Pessoa e em vários outros estados e países aqui do nosso querido Globo Terrestre. Quem sabe a sua escola não vai ser a próxima. Bom, estou indo para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, eu estou de volta e feliz Páscoa para você, hein? Diversão. Comércios. Novas oportunidades de emprego. Tudo em um só lugar. Residencial Boulevard Park. Apartamentos de um e dois quartos com suíte, garagem e várias opções de lazer. O mundo é pequeno para o tamanho das suas conexões. A partir de R$ 139 mil. A Valon Construtora. A Usamac trabalha com marcas conhecidas nacional e internacionalmente, que vão colaborar e principalmente dar crédito e qualidade ao seu empreendimento. Marcas como Venâncio, com fornos e padarias, Gelopar, com balcões e freezer, e Marquezone, com chapas e principalmente cafeteiras. Tudo de bom, né? A Multicor Gráfica Rápida Digital oferece para você e para a sua empresa impressões em vários tamanhos. Convites em geral, papel timbrado, envelopes, pastas personalizadas e muito mais. Com o menor preço e a maior rapidez em impressão do mercado. E neste mês, cartões de visita ao milheiro, a partir de R$ 59,90. Folhetos para a sua empresa ao milheiro, a partir de R$ 69,90. Multicor Gráfica Rápida, referência em pequenas tiragens. 3213 5171 Legenda Adriana Zanotto